Olá pessoal, meu nome é César da Ferro, sou delegado regional do Presidente Dutra e vim aqui para esclarecer os boatos. Tenho sido perguntado aí para o Andoando se serei candidato a algum cargo político aqui no município do Presidente Dutra, outras pessoas manifestando esse desejo. Quero informar que não tenho essa pretensão, nunca tive, estou feliz, anotou, como delegado regional do Presidente Dutra, espero permanecer aqui até o dia que a população nos superiores quiserem. Agradeço, recebo um carinho essas mensagens, entendo que é um reconhecimento pelo trabalho realizado pela Polícia Civil, mas quero dizer aqui à população que não sou candidato a nenhum cargo político, nem a prefeito, nem a vereador nessas eleições e nem pretendo ser. Continuaremos aí dando continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo, até para que não caia nenhuma suspeita sobre a legitimidade da atuação da Polícia Civil aqui no nosso município e em toda a região.